Música Sei que ainda sou criança, tenho muito o que aprender Mas quero ser criança, quando eu crescer Nosso mundo é um brinquedo, com pezinhas para o dinheiro Ele será todo seu, se você pensar assim Vamos construir uma concha em nós Vamos construir para ligar seu coração ao meu O amor que existe em nós E você que é gente grande, também pode aprender Se amar é importante, meu mundo é para o seu Mas eu tenho a esperança de você ser meu amigo De voltar a ser criança, para poder brincar comigo Vamos construir uma concha em nós Vamos construir para ligar seu coração ao meu O amor que existe em nós Tudo que se sonha Vamos construir para ligar seu coração ao meu Vamos construir para ligar seu coração ao meu O amor que existe em nós Vamos construir para ligar seu coração ao meu O amor que existe em nós Vamos construir para ligar seu coração ao meu